Atenção minha gente, você vai ver agora verdadeiros guerreiros que precisam ficar fora de casa para lotar pelo seu país. São soldados que deixam de ver filhos, esposas, namoradas, mãe, pai, para vencer. Uma verdadeira provação. Essa é a história do Balançou Você. E se você recebesse a notícia de que o seu filho vai para a guerra, ou o teu marido vai para a guerra, teu namorado vai para a guerra, teu primo amado vai para a guerra. Como é que fica a situação? Vai balançar você, vamos assistir. Durante muito tempo ele acompanhou a vida da mulher e das três filhas só pela internet. Eu estou com saudade, eu te amo, eu quero muito te ver. Feliz aniversário. Um momento de sorriso no meio de uma rotina pesada. Ele está na guerra. Pelo telefone ele descobre os pequenos detalhes da vida das filhas. E descobre também que vai ser pai de mais uma menina. A vida aqui é feita de colinas, helicópteros, escuridão, solidão. E as meninas sempre lá. Eu te amo, papai. Elas só pensam em rever o pai, em olhar para trás e... Lá está ele, em correr e se jogar naqueles braços. E ele só pensa nelas. Nos sorrisos, nas carinhas felizes, nas palavras de amor. Tem abraço mais gostoso do que abraço de pai? Pode ser mais contido, mais afoito, pode ser inacreditável ou até meio desesperado. Mas tem que ser abraço apertado. Daqueles que dizem, ainda bem que você voltou. Não vai mais embora não, por favor. Pode ter grito de surpresa. Ou um simples... Oh, papai! As crianças choram, os pais choram, todo mundo chora. Não tem como conter a emoção de ter de volta uma das pessoas mais importantes do mundo inteiro. E é isso o que ele quer. Chega de internet. Ele quer abraço apertado. Quer sentir o cheirinho, o carinho. Ele só quer voltar pra casa. Hey, cara! Olá, irmão! Eu te esqueci! Eu te esqueci também! Hey, cara! Eu não me esqueci! Eu não me esqueci! Eu te esqueci! Eu te esqueci!